Aê DG, me pediram tanto? É sucesso, é mano DJ Vocês que me pediram um pouco de putaria Putaria, putaria Tava sentindo saudade de dançar com ousadia Tava sentindo saudade de dançar com ousadia Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas Sabe como? Senta e trava nessa porra, descendo de perna aberta Senta e trava nessa porra, descendo de perna aberta Senta e trava nessa porra, descendo de perna aberta Senta e trava nessa porra, descendo de perna aberta Qual foi, mano? Beat parou? Solta o beat, dá o panta Vai! Mas Patrícia e Pai Maloca não tem diferença não Senta e trava nessa porra, batendo a bunda no chão Senta e trava nessa porra, metendo a bunda E aí, galerinha do YouTube Bem, então O vídeo de hoje, vocês estão vendo aí Eu não vou precisar, não vou estar falando assim Muito não Então gente, é Pra atender aqui um pedindo do inscrito Do meu amigo, ele pediu pra Pra eu ligar pra minha mãe E perguntar cadê o metiolato Só que Como ela já chegou em casa, que ela não tava Aí eu vou chamar ela até aqui e vou perguntar Cadê o metiolato Aí vocês vão ver o que ela vai dizer Eu vou pedir aqui pra minha cinegrafista Que tava me gravando E lá chamar ela Aí vocês vão ver Aguarde Vai lá, deixa eu chamar a mãe Grave, ei, vó É, já eu tava chamando, vó Viu? Se ela perguntar pra cá Não diga, não diga Ela vai dizer Olha aí, o que que ela vai dizer Quando ela chegar, eu gravo Vou gravar Ela vem tá ali Quando ela aparecer ali Aí eu gravo ela Eita diabo Ai, daqui que me apareça Lá vem ela Lá vem ela, gente Ela vai dizer um monte de coisa com eu Mas é pra atender o pedido do inscrito Diabo Ei, mãe É só pra perguntar cadê o metiolato Gente, ela lascou o pintor Que disse que tava no meu cu Então, gente, como vocês viram aí Como é que ela responde, né Porque assim Quem ela me responde é sempre assim Eu tô perguntando pelo metiolato Então é isso aí, Zeca Então não vou enrolar mais não E acompanha o resto do vídeo Pois é, dona Zefa Mulher, eu fui lá na casa De dona Mariquinha Essa semana Porque tu acredita que a bichinha Não tava nada Nada bem Tava muito doente Eu acho que ela Mulher, desculpa Eu acho que a bichinha Vai morrer, viu? Meu filho, meu Fica um pouquinho De farinha, quer? Eu quero Meu filho, porra Então pegue Obrigado Menino, deixa ele mania feia Quando o pessoal Oferece a coisa da gente É porque ela tem educação Não é porque ela quer dar, não Não, mulher Que é isso Ele é só criança É assim mesmo Menino Criança é assim mesmo Mulher, que conversa Criança não Se ele faz muita gente Passar vergonha Quando a gente sai de casa Olha, filha, rapaz Deixa eu chegar em casa Vou dar uma tapa no teu pé No Vitor Ei, mãe, é bom, mãe? Minha mãe é muito bom Minha mãe não deixou comer Sacra na minha casa, não Ela disse que eu mentava Mas eu acho que eu não mentava, não Ei, mãe, não Leve lá, mãe Eu tô morrendo, mãe Morre, Sacra na hora Mulher, pelo amor de Deus Tu remata até o fim mesmo, é? Tapa da porra O bichinho chega e caiu aqui Ó, meu filho Tem essa bolachinha aqui também Ó, meu filho Já com Minha mãe não quer comprar Ela pra casa, não Eu quero É muito bom Hum Meu filho, quer? Eu quero Hum, então, pegue Ai, mãe É bom É muito bom Ele gosta de café? Não, mulher Ele não toma, não Café, não De manhã Esse menino só quer tomar Nescau É todinho Essas coisas, sabe? Mas ele não bebe café, não Mulher Desde quando ele era pequenininho Mãe, que com você é? Você bebe café desde pequeno, não Ela tá mentindo Meu filho, pelo amor de Deus Deixa eu te fazer passar Vergonha, filho de rapariga Chega em casa Vai ver Vou dar um puxar Com tuas orinhas Peste Ah, meu filho Então, aqui Ó, vou botar um pouquinho Aqui pra você, tá bom? Tá muito bom Vou botar aqui, viu? Pega, meu filho Vizinha, ela é querendo se incomodar Assim, na tua vida Não, sabe? Tu não compra chinela Roupa Ou sandália pra esse menino Não, pelo amor de Deus Um sapato Sei lá Porque a chinelinha do bichinho Aqui tá toda rasgada Olha Não, e ela não comprava Com o rapar, mas não Nem chinela Nem sapato Nem nada Vizinha, pelo amor de Deus Esse menino tá mentindo Vizinha, eu comprei sim Semana passada eu fui pro shopping Comprei um sapato pra ele Comprei uma chinela Não, é porque eu ia pedir pra Mãe comprar um sapato pra eu E uma chinela Porque eu não sei não Lá no shopping Tá bom, meu filho Tá bom Mãe vai comprar o seu sapato E sua chinela Tá bom Esse daqui é tão bonitinho Esse sapato eu acho que Que cai pro pé dele E essa chinela também é bonitinha Eu vou levar ele Ei moça Anotar aí na minha conta Tá bom Eu vou pagar Viu Eu vou pagar Tenha paciência Aqui, meu filho Mamãe comprou Aqui tá a chinela Viu Aí E aqui tá seu sapato Pega Não me aperreiei mais não Que o dinheiro do Bolsa Família Desse mês Já sei foi com essas porcaria Tá bom Sim, pelo amor de Deus Cão, onde é que tu tá aprendendo isso Hein, cão Ó, tirar em casa Ai, viu Ei, ei, mulher E aí tu nem foi, hein Pro enterro da bichinha De mariquinha Pro velório dela Viu um bocadinho de gente, mulher Foi tão triste Por que tu não foi? Mulher, nem deu Não deu pra mim não, mulher Eu vim falar mesmo Que tava cheio de gente Tava uma coisa tão triste Eu não fui não Porque eu tava com Com a minha cabeça doente Ó, é mentira dela E eu, ela tava assistindo a novela Tava assistindo a novela Por isso que ela não foi Cicinho, pelo amor de Deus Tu já me fez passar vergonha nem mais Peste Mulher, não Eu acho que eu vou pra casa Sabe que eu deixei A panela do arroz no fogo Eu já vou Cicinho, satanás Agora tu me pau Vambora, filho rapaz Tchau, vizinho Vamos, cicinho Vamos Até o dia, vizinho Me desculpa aí Pelas correndo que esse menino Teve passar Satanás Ai meu Deus É verdade mesmo Mas é isso Então Valeu E até o próximo vídeo Não esqueçam Não esqueçam do like Porque assim Se o YouTube vê que você não tá deixando like nos vídeos Ele vai dizer Ah, então Ele não gosta dos vídeos desse canal não Então pra que eu vou tá enviando notificação Então é isso gente Já falei demais E te amo